Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, agora nós vamos resolver os exercícios da página 19 à página 23, tá? Então, acompanhe aí comigo. Aqui na página 19, nós vamos fazer a decomposição numérica. Então, vocês lembram que no último, penúltimo vídeo, nós vimos sobre a decomposição, como que a gente decompõe os números. Então, a professora trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. 3.472. Então, o 2 é a unidade, né? O 7 é a dezena. Então, assim vocês farão nos outros números, tá bom? E aqui vocês vão fazer também a mesma coisa no exercício 1, ok? Aí lá na página 20, nós vamos classificar o valor absoluto e o relativo do número. Lembra que a gente viu que o 7, ele é o valor absoluto? Porque ele é o maior, ele é o maior, né? Entre o 3, o 0, 4, 2, o 7 é o maior. Então, ele é o valor absoluto. E o 3, ele é o valor relativo. Porque o 3, olha, ele é 30 aqui, ele está equivalendo a 30 mil. Então, ele é o valor relativo. O 7, o absoluto. Vocês vão preencher aqui a tabela. Então, tem um número e vocês vão preenchendo a tabela, ok? Aqui na página 21, nós temos umas pistas. Então, a professora vai ler um enunciado e vai ajudar vocês na primeira pista, tá bom? Então, vamos lá comigo, ó. Descubra quais são os números seguindo a pista dada. Então, por exemplo, ó. Ele tem 35 unidades de milhar. Próxima pista. O algarismo das unidades é 7. O algarismo da terceira ordem é o 8. E o algarismo das dezenas é o 9. Então, qual que é o numeral que ele vai ter aí? Seguindo a pista. Então, vocês vão formando, tá bom? Então, 35 unidades, ó. De milhar, de milhar, tá? O algarismo, então, vai dar, ó. 35.897. 35.897, primeira pista. Aí, vocês vão fazer a segunda pista, tá bom? Aí, vamos lá na página 22 e a página 23. Nós vamos ter uma situação, um problema. E vocês vão resolver. Então, tem lá a numeral, ó. Tem 38.465 menos 36.243. Vocês vão fazer a subtração. Tá? Então, vocês vão só ler o enunciado e resolver a subtração. Tá? Tá bem tranquilo, tá bem simples esse exercício. Surgiu dúvida? Pergunte para o professor lá no grupo que eu vou responder, tá? Registre e mande para mim. Então, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.